Primeira questão que eu queria colocar, se o pessoal vai votar não ao relatório, é firmar essa posição, para não haver mais nenhuma protelação nesses quase nove meses de gestação desse processo. E quer registrar que foi o primeiro autor, junto com a rede, desse processo, dessa representação. E o fez um partido que tinha, na época, cinco parlamentares. Hoje, as acusações contra Eduardo Cunha perfazem uma lista enorme. E ele acabou de dizer, embora ele não tenha falado no Trust, na primeira fala, mas falou agora, na segunda, que ele não mentiu. E eu quero dizer daqui que o deputado Cunha, infelizmente, mente de forma contumais. Vou dar até dois exemplos. Não, Vossa Excelência, não rebateu, convenientemente, todas as denúncias que foram feitas, como foi afastado duas vezes, derrotado no Supremo por 11 a 0, como Vossa Excelência mentiu quando disse que não se reuniu com o presidente Temer no Jaburu, para tramar a continuidade desse processo. E também mentiu quando disse que não iria renunciar. E renunciou. Então, Vossa Excelência, mente de forma contumais. E mais, utilizou o processo de impeachment para criar uma carapaça para se defender na sociedade e aqui dentro. Mentiu. Foi funcional para os outros, mas não lhe adiantou. Por isso, Vossa Excelência, preciso explicar ainda por que criou tanta fidelidade aqui dentro da casa. Isso é outra história. E Vossa Excelência tem razão numa coisa. Vai abrir um caminho de caçação aqui, grande, com voto aberto no plenário. Vossa Excelência será caçado justamente. da Abertura Ball influential. Abertura Ball quantities de Obrigado.